Vamos cantar uma música para a gente trabalhar o nome? Quero ver quem conhece o nome, hein? E eu quero ver todo mundo cantando bem alto e bonito a nossa música! Vou pelo céu, viva procurar Um nome bem bonito pra levar pra passear Pra cima, pra baixo, um rasante, que emoção Quem é que eu vou levar pra andar no avião? É você! Bela! Bela, segura coração Vou levar a Sofia pra voar na imensidão Guardei no avião, de novo! Vou pelo céu, viva procurar Um nome bem bonito pra levar pra passear Pra cima, pra baixo, um rasante, que emoção Quem é que eu vou levar pra andar no avião? É você! Valentina, segura coração Vou levar a Liz pra andar na imensidão Mais alto, eu quero ver todo mundo cantando Vou pelo céu, viva procurar Um nome bem bonito pra levar pra passear Viva pra baixo, um rasante, que emoção Quem é que eu vou levar pra passear no avião? É você, Marina, segura coração É você, Marina, segura coração Vou levar a Gabriel pra voar na imensidão Vou pelo céu, viva procurar Um nome bem bonito pra levar pra passear Pra cima, pra baixo, um rasante, que emoção Quem é que eu vou levar pra voar no avião? É você, Felipe, segura coração Vou levar a Aline pra voar na imensidão Vou pelo céu, viva procurar Um nome bem bonito pra levar pra passear Pra baixo, pra cima, um rasante, que emoção Quem é que eu vou levar pra passear no avião? É você, Laura, segura coração Vou levar o Tito pra voar na imensidão Olá, amiguinhos Clique nos outros vídeos pra vocês assistirem São vídeos super legais Tchau, tchau